Bom, é Capela que está falando, diretor de futebol de Santa Cruz. Queria convidar a torcida para vir domingo para a nova festa aqui no Arruda, para quem sabe a gente poder chegar mais perto dos líderes e dar um passo gigantesco para que a gente possa conquistar um título aqui no Santa Cruz.